Esse aplicativo sempre quebra um galho, é o CapCut. Mas hoje eu vou mostrar como é que você adiciona a sua fala num vídeo ou como você adiciona áudios salvos de outros aplicativos da sua biblioteca de áudios ou também efeitos sonoros a um vídeo. Te inscreve aqui no canal porque a gente tá sempre falando de tutoriais legais por aqui. Então é o seguinte, vem comigo que eu vou te mostrar como é que se faz isso no CapCut. O CapCut tem pra iOS e também pra Android e num vídeo anterior eu mostrei como é que se faz legenda muito fácil com esse aplicativo. Vem que eu vou te mostrar. Então pra adicionar um áudio num vídeo que você já tenha, utilizando o CapCut, a primeira coisa que você tem que ter é o próprio aplicativo dentro do seu celular ou do seu tablet. Aí você vai clicar em novo projeto e você vai selecionar um vídeo pra fazer a inserção do áudio. Eu vou selecionar esse aqui e vou narrar o vídeo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui em áudio e aí eu vou selecionar locução. E aqui eu vou colocar, eu vou apertar esse botãozinho e vou falar. Ó, olha que legal o presente que eu ganhei da... Errei o nome da menina, então o que eu vou fazer? Em vez, ao invés de eu salvar, eu vou clicar aqui e eu vou apagar. É bom ter um textinho, tá gente? É bom ficar com o textinho em mãos na hora de narrar. E olha que legal o presente que eu ganhei da Ellen, do Branding Lab. É um manual de construção de marca. Aí eu posso parar, dar um ok, posso dar uma voltadinha pra ficar legal. Sabe quando faz aquela sobreposição? 365 dias de branding. É um manual de construção da minha própria marca. E olha só, veio com uma cartinha muito fofinha, escrita à mão. Eu vou abrir o manual pra vocês verem o que tem dentro e como ele é legal. Então gente, eu posso inserir também aqui efeitos. Ó, eu posso vir aqui e escolher qual efeito eu vou colocar. Por exemplo, olha esse efeito aqui, ó. 365 dias. Olha que coisa fofa. Olha que coisa fofa, legal. 360. Ah, muito importante. Você tá vendo que esse vídeo aqui, ele tem áudio, né, ó. E olha que legal, ele tem um áudio. O que que eu vou fazer pra ficar só com a minha narração? Eu vou remover o som do vídeo. Aí ele vai ficar assim, ó. E olha que legal o presente que eu ganhei da Ellen, do Branding Lab. É um manual de construção de marca. 365 dias de branding. É um manual de construção da minha própria marca. E olha só, veio com uma cartinha muito fofinha, escrita à mão. Eu vou abrir o manual pra vocês verem o que é legal. Então gente, eu posso voltar aqui e depois do UAU, ou junto com UAU, eu colocar de novo uma locução. Então eu vou narrar aqui o vídeo, ó, narrando e o que eu vou falando vai sendo acoplado no vídeo. Minha dica é você gravar pedaços bem pequenininhos e ter escrito o que você quer gravar. Porque aí você erra menos, não fica como eu que errei várias vezes aqui, né. Ó, aqui eu posso colocar vários efeitos de gravação. Então tem risada, risada profunda. Tem esses aqui de lutar, que fica bem bom. Tem também os mecânicos de digitação, que fica bem legal. Você pode ir testando e colocando todos esses efeitos aqui no vídeo, enquanto você tá narrando. Agora, se você quiser inserir uma trilha sonora, o CapCut também te oferece algumas trilhas sonoras, tá. Ou você pode colocar uma música que você queira. Aí você vai aqui, ó, e coloca em som. Ele vai te dar vários sons que já existem, mas você pode buscar também um som lá no teu computador. Você pode ter extraído ou você pode ter dentro do teu celular, tá. Então assim, ó, eu tenho alguns áudios aqui dentro do meu celular. Por exemplo, eu tenho essa aqui, ó, chamada da profissão social mídia. Eu posso inserir, olha como ficou. Fala, criatura criadora de conteúdo. Seguinte, tenho esse áudio aqui na minha galeria e eu posso colocar no vídeo que eu quiser, quando eu quiser, tá. Então esse é um outro recurso que o CapCut fornece pra vocês. Ou você pode colocar uma musiquinha. Então eu posso escolher aqui, ele vai me dar várias, ó, de funk. Ele pode me dar música de vlog. Enfim, tem várias músicas aqui do TikTok. Várias mesmo que você pode escolher. Então, gente, é só usar a criatividade pra inserir áudios aí e fazer videozinhos bem legais através da narração e através da inserção de músicas aí. Espero que tenha sido útil. Realmente o CapCut é uma mão na roda pra qualquer criador de conteúdo. Depois que você inseriu, mesma coisa do outro vídeo, você vai exportar e salvar o vídeo com o áudio que você selecionou no seu rolo de câmera. Então um beijo e até o próximo vídeo, porque tem outros vídeos que eu vou falar pra vocês sobre o CapCut. Eu já fiz um vídeo sobre como legendar e eu vou fazer um outro vídeo sobre como usar as transições do CapCut. Um beijo e não esquece de te inscrever aqui no canal.